Me que é pessoal, bem vindos a um vídeo de novidades rápido aqui no canal que sinceramente eu queria falar sobre isto e também explicar um pouco porque acho que isto num shorts pronto, tipo não tem tempo suficiente para dar a minha opinião sobre isto e tudo mais é uma notícia que eu acho que é boa, especialmente para fãs de Pokémon também, ok? Eu acho que há uma cena muito fixe, finalmente, tipo isto demorou demasiado a chegar sinceramente a Switch é uma consola brutal mas está a demorar a alcançar aquele potencial que todos nós queremos que tenha mas pronto, pelo menos já vem a caminho parece que foi descoberto a partir de, não sei se é data mines ou basicamente leaks mas parece que está praticamente descoberto e eu diria que é quase confirmado que temos o que é o Virtual Console digamos, no que é o sistema de pago online da Nintendo Switch, que já temos acesso a vários jogos de consolas antigas confirmado que vem vir o Game Boy Advance e possivelmente até Game Boy também então, há uma notícia que eu tinha que falar com vocês sobre isto porque sinceramente, tipo eu pronto, eu sou mais fã de jogos de Game Boy, Game Boy Advance e Nintendo DS porque sou mais, tipo, eu sou fã de Nintendo no geral mas o que eu mais acompanhei foi mesmo essas consolas e é onde estão a grande maior parte dos meus jogos favoritos mesmo de infância e tudo e sinceramente ver isto a vir para a Switch é bom, aí já estão a captar a minha atenção sim, gosto bastante porque Game Boy e Game Boy Advance tem os jogos do Pokémon jogos de Pokémon dos antigos, eu vou ser sincero, tipo, são ainda para mim jogos super bons sólidos para a altura em que saíram e como eram entre tudo, eu gostava bastante então, é pá, ter acesso de uma maneira oficial a esses jogos vai ser brutal especialmente se estes emuladores de alguma maneira melhorarem a experiência com esses jogos antigos e um dos detalhes que eu mais quero pontualizar aqui, né, sobre isto é que jogos Game Boy Advance, ok? os jogos de Pokémon do Game Boy Advance são a 60 FPS são literalmente os únicos jogos que, tipo, têm um cap aumentado de frames tipo, é super smooth aqueles jogos, ok? e se calhar jogar isso numa Switch mas, é pá, se isso tiver a 60 FPS e tudo, eu acho que vai ser uma experiência brutal, ok? eu vou, definitivamente, há um jogo que eu vou jogar, é o Emeralds eu, tipo, eu quero jogar o Emeralds, vou voltar a jogar esse jogo especialmente por causa do Battle Frontier, eu acho que é uma cena bem explorada então, tipo, neste caso, se isso tudo acontecesse eu até não me importava de trazer conteúdo aqui para o canal sobre isso ou até sobre outros jogos de Game Boy, jogar a partir do emulador acho que ia ser brutal, ok? e isto é muito bom, prontos temos aqui pela página da IGN de Portugal, como estão a ver descoberto emulador do Game Boy Advance na Nintendo Switch, emuladores oficiais do Game Boy e Game Boy Advance na Nintendo Switch foram revelados devido a uma fuga de informação, ok? a um leak que expôs o software utilizado pela mais recente consola da Nintendo para correr os jogos clássicos, prontos depois temos um usuário no Twitter, o qual vamos ver uns tweets que informam um pouquinho mais sobre estas coisas mas, yeah, basicamente parece que temos dois emuladores Hiyoku para o Game Boy e Sloop para o Game Boy Advance e basicamente graças a isto, pois a fuga de informação também contém uma lista de 40 jogos do Game Boy Advance incluídos na aplicação, como por exemplo da Legend of Zelda Minish Cap Metroid Fusion, Castlevania Arian Sorrow, Mega Man Battle Network 2 coisas assim mas não confirma se estes jogos vão vir mesmo para o serviço do Switch Online, ok? então, não temos a certeza, ok? de que estes jogos vão vir mas, obviamente, eles estão a trabalhar no que é emuladores para ter na Nintendo Switch, para a gente poder jogar este tipo de jogos então, isto vai ser brutal para quem tenha o serviço do Switch Online atenção, ok? isto é para quem tenha o serviço do Switch Online não sabemos se eles vão meter algum pack com um preço aumentado ou coisas assim eu, epá, eu sinceramente como cliente, eu espero que não, né? tipo, eu gostaria de poder ter acesso a estes jogos com o Online Normal isso para mim já valorizava mais o Online Normal tipo, ter acesso a estes jogos era tipo oh, 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 ok! agora estamos a falar bem tipo, sim, já tenho uso para o Online porque, atualmente, os jogos que estão lá é tipo, já, tem alguns fiches clássicos de eu também ter jogado na infância mas, não são tantos assim e não me interessam tanto agora, metes-me Pokémons numa Switch Online é tipo, ok, já, boa Nintendo, bora! é assim mesmo! sim! e depois, o detalhe mais importante disto tudo é que, parece que vai haver algum tipo de simulação de ligação entre dois Game Boys mas, com apenas uma Nintendo Switch isto pode servir, talvez, para, tipo, de jogares co-op com algum amigo até mesmo no Pokémon se calhar poderes realizar algum tipo de trocas ou lutas não se faz ideia exatamente mas, também poderia indicar que estes jogos possam ter algum tipo de conexão com o Online por exemplo, o Pokémon ter conexão com o Pokémon Home tu poderes transferir diretamente Pokémons que tu conseguiste no Pokémon Emerald para o Home e depois poderes transferir para jogos mais recentes tal como aconteceu com o Virtual Console da 3DS ok? eu, por acaso, tive o... eu tenho, melhor dito, ainda na minha 3DS eu tenho o Pokémon Silver e tenho o Pokémon Yellow acho que foi o que eu apanhei porque era a versão mais completa então, eu, Pokémons dessas duas versões eu podia transferir para o que é o Pokémon Bank na 3DS e depois podia transferir para o Home e então, a partir daí, eu podia transferir para outros jogos então, eu imagino que estas emulações destes jogos de Pokémon se vierem vão-nos permitir isso também o qual seria, tipo, isso seria mesmo aquele ah, brutal lindo super completo eu ia adorar isso e eu espero que isso aconteça tipo, seria mesmo um sonho mas, pronto até que seja tudo confirmado não sabemos mas quero saber o que é que vocês acham se vocês acham que isto ah, vai ser mesmo assim de bom e se gostariam de ver eu acho que sim estamos todos na mesma página, né tipo, seria brutal ver este tipo de ah, conexão nos jogos e e poder revisitar uns jogos antigos sinceramente ah, na Nintendo Switch e poder depois transferir o que eu consigo nesses jogos é pá, sinceramente I'm down tipo, yeah eu aceito vamos à aventura por mim na boa e depois o usuário do Twitter que é o TrashBanditCute que foi o que parece que conseguiu reunir alguma informação e estava a fazer uns tweets e coisas assim não sei mas é ele que fez o leak eu acho que é outra pessoa mas ah, pela maneira que ele fala ok mas pronto se a pessoa pelo menos mostrar aqui alguns screenshots e podemos ver aqui imagens vêm como por exemplo temos aqui confirmado o Pokémon Pinball por exemplo o Pinball é brutal ok quero dizer já o Pinball é brutal eu ponho alta vício nesse Pinball é muito bom de jogar eu gosto bem do Pinball não julguem ok Pinball é brutal temos outros jogos como Golden Sun temos também Mario Bros parece que temos aqui Save Data Memories Record Rewind Export State to Flashcard tipo isto parece outras opções pronto que aparece neste tipo de emuladores não sabemos se acessa isso tudo mas pronto basicamente está confirmado que eles andam a mexer com coisas destas para que funcione no Nintendo Switch pronto só mesmo isso e depois para quem não entenda muito bem ou não saiba o que é que que jogos de Pokémon é que isto pode trazer principalmente da linha principal para a Nintendo Switch depois estamos a falar por exemplo geração 1 já que isto é Game Boy pode trazer estes jogos eu diria especialmente estes 3 o Green é mais uma cena do Japão mas estes 3 o Red Blue e o Yellow poderiam vir apesar de que já tiveram incluídos antigamente na 3DS eu acho que pronto se por acaso a pessoa pode comprar isto acho que era justo se tu já fizeste o purchase na 3DS tu teres acesso ao mesmo jogo por exemplo neste caso eu já comprei o Yellow para a 3DS então poderiam-me deixar jogar ele na Switch era justo está lá registrado na minha conta e ser daquele tipo ei tu compraste isto previamente tu podes fazer download e ter este jogo é tipo yay era fixe tipo eu me sentia especial só mesmo isso mas pronto se por acaso sua free para quem já paga online então também é fixe yeah poderes escolher qualquer um deles e fazer save nos 3 e tudo mais e jogares à vontade isso também é muito fixe ok então para mim é perfeito qualquer um dos dois mas isto seria da primeira geração da terceira geração temos estes 3 jogos que obviamente se eu tivesse que escolher um e jogar e recomendar para todos é o Crystal porque o Crystal engloba tudo o que tem o Gold e o Silver num só e mais coisas então yeah Silver é a melhor opção e obviamente que Silver Crystal é a melhor versão quer dizer e eu neste caso por exemplo já tenho foi o Silver foi o que eu consegui foi o que eu comprei na 3DS e comprei mas foi pela loja porque eu consegui a caixinha e fiquei tipo com uma caixa réplica da antiga então foi mais por causa disso por motivos de nostalgia porque já tinha o Silver foi a minha versão e eu gostei do Lug é o meu andar favorito então pronto e depois os da terceira geração que podem vir também que são muito bons como por exemplo temos aqui o FireRedBleafGreen que é literalmente os remakes destes então é tipo se vocês têm que jogar Kanto e querem mesmo a melhor experiência isto é muito bom ok recomendo muito porque ainda por cima vai ser fluido 60 FPS brutal mais dois jogos que sinceramente se tivesse que voltar a jogar na Switch por qualquer motivo já seja para fazer aqui lives com vocês ou só por simplesmente fazer algum desafio ou conseguir uns pokémons antigos e transferir outra vez e coisas assim epá na boa jogo estes jogos à vontade sinceramente já vai tanto tempo desde que eu toquei qualquer um destes jogos aqui na imagem que eu na boa voltaria a jogar terceira geração na Nintendo Switch isto para mim é uma coleção brutal obviamente Ruby e Sephar são bons mas tens o Emerald Emerald é tipo o conjunto destes dois é a melhor versão lutas com o time Magma e com o time Aqua tens os eventos extras do Rayquaza podes capturar todos os lendários e ainda tens o Battle Frontier é a melhor versão mas pronto definitivamente jogos muito fixos se eu tivesse que mencionar outros jogos que possam vir que são muito bons especialmente sendo de Game Boy é tipo dá-me o Zelda Oracle of Seasons e Oracle of Time ou Oracle of Ages já não me lembro como é que é mas eu acho que é Oracle of Time e Oracle of Seasons tipo esses Zelda são tão bons e não fazerei um remake estilo Breath of the Wild para a Switch desses gajos era tipo oh meu Deus era demasiado bom o remake desses jogos assim uff era muito bom mas já boa underhater desses jogos da Zelda tipo brutais mas pronto mal posso esperar por isto isto é uma cena para mim top eu estou hype ok eu estou hype por isto eu quero vir isto na Nintendo Switch eu quero ter acesso a estes jogos mal posso esperar e se isto vier pois já sabem teremos novidades aqui no canal sobre isto e possivelmente até fazemos alguma série de Pokémon ok se tivessem que escolher uma série aqui para eu começar a jogar se viessem um desses jogos qual é que vocês gostariam de ver ok Red e Blue nós já fizemos Soul Link aqui no canal caso vocês não saibam recomendo muito vocês irem ver o Soul Link que eu fiz com a Lu no Red e Blue um desafio bem engraçado e interessante que eu joguei com ela Gold e Silver e Crystal eu não tenho nenhum mas fizemos um Hard Cold Soul Silver Soul Link também aqui no canal os remakes destes dois se estiverem interessados vão ver também e da geração 3 temos os remakes do Ruby Sapphire o Omega Ruby Alpha Sapphire em Soul Link também aqui no canal então basicamente se eu tivesse que jogar era o FireRed Leaf Green Emerald possivelmente Crystal não me importaria de jogar o Crystal Old School e é muito fixe e se não pois o Pikachu Yellow seria Yellow Crystal Emerald FireRed Leaf Green pronto qual é que vocês gostariam mais de ver se eu tivesse que fazer assim jogar em live e tal com vocês a fazer algum desafio ou série com alguém ou trazer alguns vídeos engraçados da minha experiência a jogar não sei digam-me ideias digam-me o que é que acham opiniões feedback tudo é aceitável e digam-me o que é que acham desta notícia pronto era só mesmo isso queria falar com vocês isto tudo debater saber o que é que vocês acham e partilhar o meu hype porque para mim isto é hype isto para mim é muito fixe tipo se ter o online eu tenho acesso a estes joguinhos agora na Nintendo Switch depois de ser fã tanto tempo e adorar estes jogos é tipo isto para mim é top para mim assim sim assim sim vale a pena é muito bom e bom isso é tudo pessoal deixem o like se gostaram e se querem saber mais novidades sobre este tipo de coisas também que não é diretamente só Pokémon engloba um pouquinho de tudo mas pronto ficamos no Pokémon já que é um pouquinho mais o tema aqui do canal assim que deixem o vosso like e inscreve-te aqui no canal para acompanhar-se todas as novidades que possam pertencer com Pokémon também e beijos a todos no próximo vídeo ou na próxima live pessoal até lá fiquem todos bem e um grande abraço tchau 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 tchau